Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, tá bom? Se inscreve, deixa o seu like, 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 like. Tô com os cabelos meio assim, mas eu vou dar uma lavada nesse cabelo, vou dar uma hidratada, vou dar uma arrumadinha nele, tá bom? E também gente, hoje é sexta-feira, sexta-feira, glórias a Deus, pessoal, que Deus esteja aí nos abençoando ricamente e poderosamente, que a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Vou mostrar aqui como está, gente, a minha casa. A dona de casa, gente, não pode sair de casa, parece que não, saí de casa ontem, então hoje amanheceu, ó, tá feliz jeito. Mas vou fazer aqui um pequeno vlog, tudo que for fazendo aqui eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Vamos ver como destaca essa bagunça. Tá assim, gente, ó. Eita, que bagunça. Ali tem ali um mini tripé, ó. Coloca o celular, gente, ele fica, ele cai. O celular é mais pesado do que o tripé, misericórdia. Aí comprei esses pães, ó, olha só. E vou colocar nessa vasilha ali, tá bom? E vou dar uma organizada ali. Ó, coloquei os pães aqui, nesta bacia enorme, ó. E não deu pra colocar esses outros, esses outros aqui são doces. Não deu pra colocar. Aí vou deixar assim. Aqui é água, mas já está acabando, vou ter que mandar comprar água daqui a pouco, porque a água daqui não está legal. Socorro, você coloca água em garrafa pet, sim, coloco sim, gente. Por que não? A pessoa aqui é pobre. O que que nós temos aqui? Coscôs. Coscôs. Não pode faltar, né? Na minha mesa não pode, gente. Coscôs. O fogão está sujo. Aqui também, olha que bagunça. Gente, vocês sempre estão vendo aquilo dali, ó. Não tem outro, né? Aqui é balde e coloca água. Faltou muita água aqui. E as paredes aqui acima é tudo arrebentada. Ali tem tudo. Ó, gente, já dei uma organizada aí, ó. Lintei. Ali tem um arroz, esqueci que tem uma curcuzeira, tem um curcuço. Estou fritando ali uma carne, esse barulhinho aí, tá? Ó. Eu vou dar uma limpada aqui. A gente tira aqui. Tá duro, né? E tira aqui. Aí desproca aqui, né? Pega esse barulhinho aqui. Coloca aqui. Aí abre esse retroalhar, gente. Abre aqui. coloca. Só que não tá saindo água, gente. Aí pega a parágua aqui e derramar ele na filha até lavar. Já dei uma organizada aqui também, ó. Eu tô encher as garrafas, mas ainda vou comprar água ainda. limpei aqui. Não limpei aqui ainda. Vou limpar. É óbvio, né? Vou usar esse produto aqui pra limpar. Ó. Limpei o balcão, ó. Como ficou brilhando. Limpei com esse produto aqui. Vamos fazer toda a limpeza da casa com esse produto. Vocês vão ver sempre assim, a parede assim. Assim mesmo. É só sair água, tá vendo? Ó, dei uma arrumadinha aqui. Limpei aqui, ó. O balcão. Dei uma arrumadinha ali. Limpei aqui. E essa batedeira, pessoal, eu ganhei de presente no meu aniversário ano passado. Usei uma vez. Deu problema. Tá aqui, ó. Vai fazer um ano já. E... Tá aí. E os armários daqui tá assim, ó. Uma bagunça, tudo desorganizado, ó. A planela aí tá todo milagre. Olha só, gente. Mas nós vamos arrumar esse negócio, né? Vamos arrumar isso hoje. Ó, gente. Fazendo as coisas ali na cozinha e aqui também, ó. Deixa eu encher. Agora eu vou colocar... Colocar assim, gente, ó. Muitos vão dizer que tá errado, mas... Eu faço assim, ó. Já coloco também, ó. O amaciente acendor. Eu vou colocar a roupa aqui. Coloco já. Olha só. Já tá batendo, né? Aqui só tem roupa de cor e coras, tá, gente? Tô lavando, dando uma lavada aqui no muro, ó. Vou ver água sanitária, sabão e pó. Tô dando aqui uma bela lavada aqui, gente, ó. O meu muro é assim. Vai estar a... Ó, pra bagunçar tudo ali. Tô lavando roupa. Tô lavando aqui o muro. E... Já voei aqui minha plantinha, gente, ó. Vocês souberem o nome aí, gente. Diz aí como é o nome dessa plantinha da folha, assim, ralicada. Aí tem essa, ó. Essa... E essa que vocês já viram. Tá meio amarelada assim por dentro, gente. Não sei nem o que eu faço. Mas vamos lá terminar de lavar aqui esse muro. Lavar roupa. Tá bom? Terminei, ó. Dá uma lavadinha básica. Já tá encarnido, viu, pessoal? Não limpa mais. Olha o meu jardim, ó. Aqui é onde o meu esposo senta e faz a terapia. Já que tá tudo fechado pra terapia, ele mesmo faz aqui, ó. Ó. A calha lá. A calha está ali, meu Deus do céu. Só balançando. Pois é, gente. Agora eu vou lavar a minha roupa. Aqui, ó. O muro já tá tudo encarnido. Muito mais, não. Aqui, ó. Tirar os panos daqui. Terminei de bater. Coloca aqui pra enxaguar, tá bom? Olha só, gente. Já lavei a roupa. Tem roupa ali pra lavar. Pra lavar. E o meu esposo. Tentando andar ali um pouquinho. Aqui a casa é assim, gente. Feia mesmo, tá bom? É assim mesmo. Eles são baldes. Que lixo. Tô lavando roupa, mas, ó. Olha o tempo. Vai chover, pessoal. Vai chover, pessoal. Vai chover. Vai chover, pessoal. Olha ali uma mesinha que tem as coisas. As coisas aqui do esposo. Lanterna, garrafa com água. Caixinha de remédio. Celulares dele. Meu óculos. Tô dando aqui uma limpada com... Não só, não, gente. Como é que chama? Sai aqui mesmo. Esqueci o nome. Eita. Tô dando uma limpada aqui. Essa cadeira de balanço fica aqui nesse quarto direto. Vou dar uma organizada aqui no ventilador. Vou dar uma limpada. Tá sujo o alcantar ali, ó. E... Vou organizar também essa bagunça, ó. Olha que bagunça. Aqui... Tem o recetor. Tem... Aqui são tintas da impressora. Aqui são material do curativo. Pode girar sol. Aqui o álcool que eu fiz ontem. Tem... Bola. E... Aqui são materiais do curativo. Vou dar uma organizada também. Dei uma organizada aqui. Coloquei as bíblias livres ali. E ficou assim. Eu vou colocar mais pra cá. Ficou assim. Material de curativo organizei. Ficou organizado. Aí... A cadeira deu uma arrumada. Falta guardar só isso aqui. Aqui é... Olha... Pra olhar, né. Medir o... O diabetes. E aqui... Pra medir a pressão. Vou guardar. Ó, gente. Dei uma organizada. Tá vendo? Como ficou. Ó... E... Como está. Ó. Tá vendo? Ficou assim, gente. Ó... Organizada. Já tô aqui organizando também aqui o banheiro. Vou tirar aquela... Cortina lá pra lavar. Vou dar uma organizada aqui pra bem. Pronto, gente. Já dei uma arrumadinha aqui no banheiro. Ó... Já limpei ali janela. Tirei o... A cortina box. Pra lavar. Ó... Tô organizada aqui. Minha lixeirinha amarela, gente. Tô organizada. Colocar a toalha verde ali. E agora, gente. Vou... Colocar agora o bom ar no banheiro e no quarto. O quarto. Vou ter esses dois tapetinhos ali. Um na porta da entrada. Vou botar aqui na porta do banheiro. E ficou assim o quarto. Deixa eu vir pra cá. Ficou assim. Eu vou jogar um bom ar e vou fechar a porta. E uma batata no fogo. Vou cozinhar. Já limpei muito o fogão. Agora eu vou jogar água aqui no chão, gente. Pra lavar. Vou colocar aqui. A água limpou, tá vendo? Vou colocar detergente. Vou colocar isso daqui também na água. E vou jogar no chão. Vou jogar no chão. Vou jogar no chão. Vou jogar aqui, ó. No chão. E fica pra dar uma lavada aqui, ó. Vou esfregar com aquela vassoura, ó. Aqui, ó. Um escocho de frango. Tô descongelando aqui pra fazer o almoço. Meu sobrinho tá ali. Tá assistindo a estudo, hein, gente. Ó, já esfreguei aqui. Já tô cansada. Com misericórdia. Já joguei água aqui. Agora vou puxar com o rolo e depois jogar mais água. Gente, eu comecei aqui, era umas 8 horas, eu acho Pois é, comecei era umas 8 e pouco, já é 11h45, ele nem fez almoço ainda Aqui, gente, é a comida do esposo, porque ele tem diabetes e tem pressão alta Aí aqui é a comida dele, sem sal, pouco sal, né? Óleo de girassol, batatinha, frango, aí vou cozinhar isso aqui Depois que tiver cozinhado, a gente coloca o arroz dentro pra fazer aquela cancha Ele também vai comer batata E aqui é pra nós, aqui é pra fazer o macarrão Já está, já está quase Aqui é açafrão, gente, tô usando açafrão em tudo Aqui é um arroz que sobrou, não pode jogar fora, né? Foi esquentando, ó, pra escozeire Aqui é o feijão, já tá quente Aqui é o frango Aqui é a coxa do frango, né? Já tirei aqui, me peguei, tirei aqui essas coisas E vou ver o que eu vou estar fazendo aqui com essas coxas Olha só, gente, a batata já cozinhou O macarrão já está pronto O macarrão da maneira tradicional Só com cebola, alho e colorau, colorau, sei lá O que você chama aí E a comida do esposo já está aqui Ainda está aqui no fogo Feijão, arroz já está pronto E resolvi assar aquelas coxas de frango Está assando Vou aproveitar, gente, vou fazer um bolo Vou aproveitar e vou fazer aqui um bolo de tapioca com leite em pó Ó, seis ovos Um copinho pequeno, gente, de açúcar pra não ficar muito bom Um copo de tapioca e a mesma medida A mesma medida de leite em pó Tá vendo aqui? Acho que tem uns 200 gramas aqui em cada copo E vou fazer e daqui a pouco nós volto Vamos tirar tranquilo Vou colocar os ovos na batedeira E vou bater até ficar bem firme, tá bom? Ó, gente, bati os seis ovos na batedeira, ó, como está Ó, tá vendo? Agora eu vou acrescentar o açúcar E vou bater novamente Ó, gente, juntei o açúcar Ó, gente, aí depois que chega nesse... Essa forma aqui, depois que a massa fica assim É, já, é, bem cheirosa, gente Depois que eu, eu bati com o açúcar, ficou assim Aí, como eu não vou usar a margarina Eu vou colocar uma pitadinha de sal, tá bom? E também vou colocar, ó Aqui é mais ou menos uma, duas colheres do limão, tá bom? Vou colocar aqui Coloquei Vou mexer agora Eu não vou usar mais Não vou ligar mais a matrícula, tá bom? Vou usar isso aqui Eu vou acrescentar, gente, ó Tapioca Aos poucos, tá bom? E vou mexendo Só com a mão só, gente, é ruim demais Porque a outra eu tô com o celular Vou colocar novamente E volto já Pronto, ó Coloquei aqui a tapioca Agora eu vou colocar o leite Ó, a mesma quantidade de leite Da mesma forma Coloquei E vou Botujar Por último, coloquei o fermento em pó Tá bom? E vamos mexendo Já está pronta Já está pronta também aqui a nossa forma Já untada com margarina e farinha de trigo E o forno também já está aceso a 180 graus, tá bom? Ó Vou levar ao forno, tá bom? Quando estiver pronto, eu volto Lembrando que eu comecei aqui nessa rotina hoje Era umas Sete e meia pra oito horas Já é quase uma e meia, gente E a gente não almoçou ainda Mas já está pronto Já está pronto O almoço já está todo pronto Agora eu vou Colocar esse bolo pra assar Vou tomar um banho pra poder Almoçar E por hoje é só, tá bom? Tchau Pronto, ó Já dei uma planizada Limpei tudo Ó Tudo limpo Ó Chega a estar brilhando, né? Limpamos tudo Ó A gente está aproveitando bastante Churvejando mesmo Mas que vai chover Então, ó Agarneçamos Vamos Comida pronta Isso limpo Ali está organizado Aqui também Ali as panelas com a comida Aqui também está tudo limpinho ali Está tudo assim Ó, gente O bolo já acabou de assar Ó Ele fica assim Vou pegar aqui um pedacinho Ó É Fica muito bom Vou terminar de almoçar aqui Tchau E Por hoje é só Deus abençoe Cada um de vocês Tá bom? E quem gostar desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve E Deus abençoe Tchau Oi, gente Voltando aqui ainda Tá bom? Vamos vlog Já é quase 4 horas da tarde Ó Ainda deu tempo, gente Eu arrumando meu cabelo Lavei E Já feio Já deu tempo Ó Tem uma vez aqui Atrapalhando Já deu tempo Deus abençoe, tá? Meus amores Gente O bolo Não tem muito tempo Que eu acabei de fazer Não, ó Tá vendo? Já está no finzinho Gente Então faz aí Tá bom? Que é uma delícia Aí vou encerrar, tá? Esse vídeo E vou arrumar meu cabelo Eu mesma arrumo Qualquer dia eu vou fazer um vídeo aí Mostrando como eu arrumo E agora eu vou arrumar o cabelo Da minha irmã também Tá bom? Tchau, gente Olha, meus amores Ó o brilho desse cabelo Acabei de pranchar Primeiro eu escovei Aí pranchei, ó Gente, maravilha Olha, gente Ela tá chique Só que eu não vou mostrar a cara dela Que ela é muito linda Olha, gente O brilho Tá aparecendo um espelho Tá aparecendo um espelho Tá aparecendo um espelho Obrigado.